O meu fim com a Garena foi por causa do próprio contrato deles, velho. Foi pra mais de 2 milhão que eu paguei pra Garena, mano. Foi muita grana que eu paguei, foi muito... E aí, beleza. O que aconteceu com a Garena? Eu tinha um contrato com eles fixo, que eu só podia jogar Free Fire. Era o único jogo mobile que eu podia jogar. Só que aí a NimoTV fechou com uma plataforma lá. A Wide Web, o jogo de mobile lá. Aí, beleza. E aí a NimoTV virou pra mim e falou assim, olha só, você vai ter que jogar o jogo. Aí eu falei, pô, mas eu não posso, porque eu tenho a Garena. Um contrato. Então, beleza. Então nós também temos um contrato com você. Então, eu invoco o monstro do processo, de cabeça pra cima. Nossa. Aí a NimoTV me colocou na parede. Aí eu falei, Garena, preciso de você. Aconteceu isso. E aí eles invocaram a carta secreta virada de cabeça pra baixo. Foda-se. Eu tive que escolher pra quem que eu ia ser processado. Se era pela Garena ou se... Caraca, mano. E aí eu escolhi a NimoTV porque, porra, pelo menos eu ainda continuava fazendo. Você acha que se fosse o contrário, se você tivesse sido processado na Nimo, você conseguia pagar menos ou não? A multa da Nimo era 14 milhões de dólares. Ah, tudo bem. Então saiu. Tá tudo bem. Ficou melhor. Você fez uma boa de coisa. Mas aí ficou uma boa... Dois milhões de alvo ficou bom. E aí... Obrigado.